Ex-it, tô na de sair da city, fazer um hit, gravar um clip, pegar uns kits, fechar uma tripa e trocar na den, porque nós é dripa, fazer um brinco, de gelo com isque, encher assento, esvazar os beats, sem mal pra cá É isso quem começa essa porra, vestiu começa, ver a que termina, foco na batalha nessa porra, mão pra cima Uou, 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 uou Dá uma atenção hein, dá uma atenção então Vou começar no meu freestyle Oi desse jeito, olha a rima meu mano Se liga, encaixa na caixa, tu tá ligado? Eu vou mandar a rima no funk, tá ligado? No rap lá na baixada E olha que eu te falo, é desse jeito, tá firmão Meu nome é Vitinho, né Felipe? Mas eu vou ladrão É desse jeito moleque, então qual que é? No final dessa batalha, suas lágrimas vai pro mar a pé E mar adentro, e o afluente Se liga aqui, eu te falo, meu mano Entro na sua mente Olha que eu te dou um peão e saio na mente Tá ligado? Tudo dentro do inconsciente Tudo bem, sua missão vai ser falida Cê entrou na minha mente, é um lembirinto sem saída Cê tá ligado, mano? Aqui não pede ajuda Cê fala de mar a pé, mas nunca vai honrar o Duda Cê tá ligado, mano? Aqui no ProCD Fazendo um freestyle, rima boa pra entreter Porque cê tá ligado? Aqui passa sufoco, eu quero no verde Entre rajadas e pipocos Essa é a certeza, né meu mano? Por isso que eu faço a ideia Que aqui é inteligência Mostrando pra você que batalha não é comédia Mostrando que na rua sempre seremos resistência Isso mesmo, família Cês escutaram as rimas certo Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Bitinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do Merak faz barulho Merak com a zero Terminou Começa Começa Chama Chama, nossa Esse bit é peso, hein? A porra Chama aí, família Vamos naquele grito só pra, certo, carburar as ideias dos MC, daquela forma assim, ó Batalha dos estudantes, mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade É batalha dos estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Você falou que fecha com a caixa, mas aqui não é arruaça O seu ataque foi fraquinho, bosta, você não quebrou as vidraça Essa que você não entendeu, né mano, sabe que eu chego fazendo free Eu tô pra evoluir e não pra desmerecer nenhum MC Sabe que eu vim de longe, tenho a calma de um monge Eu olho, você tá na vertical, mas não enxerga todo o meu horizonte Essa que você não entende, né mano, sabe que eu faço a rima que é ligeira Isso que é conteúdo, honrando sempre a cultura que é tristaleira É tristaleira, olha te falo meu mano, pega o consciente Eu não quero quebrar as vidraças, só quero deixar elas mais comparentes Mano, você quer o do boldo? O do boldo, mano, tu tá ligado que causa até o inferno? Quem diria, meu mano, Felipe Boladão já disse Brasil, mundo moderno, bagulho é louco Olha que eu te falo, desse jeito, meu mano, você fica no quase Você quer o do boldo? Eu parei de fumar, equilibrei o meu Tony Caltri Você fala que eu não ouro o Duda, olha que eu te falo Você tá ligado, vai voltar lá pra baixada com o chute na pul Terceiro! 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 Chega, terceiro, milita, segue! Segue! Ei, família, Merak começa, certo? 4x Tudo dois, tudo dois Aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É o terceiro, é o terceiro! Bebê família geral pra nós aqui, fogo não é importante, mano! Tá terminando, B2? Vai! Eu quero do boldo sim, fazendo a rima sempre com amores Porque o boldo entra na mente e livra o meu castelo de todos os horrores Essa aqui cê não entende né mano, sabe que a rima aqui é sincera Eu quero do boldo sim, porque eu cansei dessa era das pedras Era das pedras, desde a ida de média Foi era das pedras, só que você se desespera mano Olha o que eu te falo, é desse jeito, tu tá ligado então vou ter que improvisar Você quer o boldo, você vai morrer, um anjo veio me falar Você quer improvisar? Pega essa levada Quer dizer que no primeiro segundo você tava mandando só as decoradas? Não dá pra entender né mano, que eu sigo aqui improvisando Mandou no primeiro segundo decorada, as boas cê tava segurando Não é decorada, cê causa até um xilique MC que é MC, não reclama de decorada e nem reclama do beat Mano, desse jeito não se desespera Não reclama do beat e nem da decorada, ainda vou furar a sua panela Agora aqui eu tô no caminho, você não fura a minha panela Eu tô de bombeta, mas sou o maluquinho Essa aqui você me entendeu né mano? Cristal, eu representei Fala pra mim, piora na batalha do beat aqui, eu reclamei Do beat você não reclamou, mas falou que eu tenho a decorada Então tá ligado, você tá reclamando, isso não muda nada Você é o maluquinho, olha o que eu te falo meu mano, que rima louca Você é o maluquinho da era moderna, não é a panela, você tá de touca Olha só né mano, sua rima aqui não procede Por isso que eu chego parceiro rimando, agora não me desmerece Sabe por que eu falei de decorada? Aqui na sessão, igual você me atacou Eu não reclamei, só respeitei a sua opinião Da hora, você respeitou meu mano, e você tá sendo respeitado Só que você falou da decorada, então infelizmente você foi amassado É desse jeito meu mano, aqui na improvisação Palmas pra esse maluco, rimar com você foi uma satisfação Por ordem de imã, certo família? Quem gostou dessas imãs do Merak faz muito barulho Quem gostou das imãs do Vitinho faz barulho Aê, Vitinho pra...